Olá, mais uma vez nós estamos aqui usando este espaço para conversar ao vivo com os alunos do curso de pedagogia Unesp Universo. E hoje é dia de encerramento da disciplina didática de língua portuguesa e literatura, disciplina 17 a D17. E quem está conosco é o professor de literatura brasileira lá da Unesp de Assis, professor João Luiz Secantini, que vai fazer um balanço da disciplina e ajudar os alunos que têm avaliação aí desta semana. Bom, como de costume, na segunda metade deste encontro aqui, os alunos podem encaminhar suas perguntas pela internet, que o professor Secantini vai responder a todas que o tempo permitir, né, professor? Então, professor, explica para a gente, quer dizer, nós estamos chegando perto da avaliação, queria que o senhor fizesse aqui, desse para a gente, o foco da disciplina. O que o aluno tem que ter em mente quando ele pensa, bom, estou aqui fazendo um curso de pedagogia, uma disciplina de literatura, língua portuguesa, qual o meu foco? O que eu tenho que me dedicar mais a aprender? O que o senhor recomenda, professor? Como todos sabem, língua portuguesa, literatura, acaba constituindo uma disciplina central num curso de educação, enfim, quem tem que trabalhar com as crianças desde o ensino infantil, as primeiras séries do fundamental, isso vai até o fim da formação básica. Agora, eu acho sempre importante lembrar que a escola tradicional é danada para ficar cuidando de tantas coisinhas periféricas ligadas, assim, à disciplina de língua portuguesa e literatura. Então, acho que o principal de quem, na concepção desse caderno e de quem pensou como estruturar essa disciplina, é que o foco seja priorizar absolutamente a atividade de leitura, quer dizer, colocar isso no centro do processo educativo e de produção de textos. Quer dizer, não pode perder de vista. As poucas horas que a gente tem para trabalhar com as crianças, que elas estão na escola, crianças em geral da escola pública, que não têm acesso à cultura letrada em casa, você não pode desperdiçar esse tempo, você tem que usar e abusar da leitura e da produção de textos. Isso é o certo. É uma coisa importante, quer dizer, a criança que não tem a cultura letrada em casa, isso faz diferença, né, professor? Total, total. A gente sabe que em matéria de formação do leitor, em matéria de formação do produtor de textos, é toda a diferença. A família costuma ser muito importante, então as crianças da classe média, da classe alta, elas têm jornais chegando em casa, elas têm assinatura de revista, elas têm estantes, pais que vão às livrarias e compram. E uma boa parte das crianças que frequentam a escola pública nem sempre tem isso. Hoje tem, talvez, um pouco mais de acesso ao texto na internet, quando há um computador em casa, mas, de qualquer forma, uma série de práticas de leitura e práticas leitoras, que vão sendo absorvidas meio espontaneamente em famílias letradas, às vezes essa criança não tem essa possibilidade. Então, ou ela aprende a ler, a escrever e vive essa situação de letramento pleno na escola, ou talvez ela não tenha outra chance. Depois ela já vai para o mercado de trabalho sem ter se transformado em leitora e sem escrever bem. Sem saber se comunicar e sem saber absorver conhecimento. E como é que é assim? Quer dizer, vamos voltar, isso já foi explicado, tudo. Fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho em sala de aula. O que é importante para o pedagogo ter em mente sobre o trabalho que ele tem que fazer em sala de aula para criar isso, leitores e produtores de textos? Então, olha, é um trabalho, primeiro lugar, hoje se fala muito nisso, há muitas pesquisas, o professor passa modelos, é inevitável, assim como a família passa em casa, na escola, muito mais do que o professor ostentar um discurso, alunos, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Em geral, o aluno aprende muito mais imitando o professor. Então, o professor que usa os livros para todas as suas atividades, que gosta de ler, que está atualizado, que amplia o seu repertório, que conhece os lançamentos, é natural que ele chegue em sala de aula e ele fale desses livros, ele converse, quer dizer, ele cria um pouco, estou pensando na minha área especificamente, mas que é fundamental para formar o leitor, ele cria um pouco de vida literária, assim como a gente tem costume de fofocar, de conversar sobre a novela, sobre o filme que assistiu na TV, falar sobre livros, trazer livros, os seus próprios livros, todo momento. Tem uma questão de exemplo aí, né? Uma questão de exemplo, modelos, você passa modelo de leitor, quer dizer, fica muito difícil você formar os seus alunos leitores se você mesmo não está encontrando soluções nos livros para tudo, quer dizer, desde para a sua diversão, para quando você quer se emocionar, para quando você quer fazer uma receita, para quando você quer usar na jardinagem, quer dizer, a cultura letrada no sentido mais amplo e no seu sentido mais nobre que a cultura do letramento literário, quer dizer, o professor tem que colocar isso de uma forma viva na escola, quer dizer, usando e abusando disso. Agora, a gente tem uma tradição, quer dizer, o Brasil tem uma tradição de oralidade, não tem essa... isso é real? É muito forte, é muito forte, a gente não pode esquecer, não é quanto tempo, só há dois séculos que nós pudemos fazer livros no Brasil, sequer isso nós podíamos fazer, porque éramos colônia, a apostila explora muito isso, é um texto muito bom lá da professora Vera Guiar, o vídeo, a Márcia Abreu falou bastante nisso. A gente não pode ignorar, a gente não pode ignorar que há menos de um século, bem menos ali, 1910, 1920, no país a gente ainda tinha 80% da população analfabeta, isso para não dizer dos índices de analfabetismo ou eletramento funcional hoje, que a gente sabe que são coisas diferentes. Uma coisa é você conseguir decodificar mensagens simples, outra coisa é você compreendê-las em profundidade, é você ter acesso a todo o contexto que vem junto com o texto escrito. Então, não podemos ignorar, a oralidade, quer dizer, quanto mais consciência o professor tem, desde os pequenos gestos, que aquela criança que está ali, ela veio em geral de um meio onde predomina a cultura oral, que se traduz em pequenas coisas, eu sempre gosto de citar esse exemplo, você vai na casa de alguém, não encontra, não deixa um bilhete, quer dizer, é uma maneira de você mostrar, quer dizer, isso é um pequeno hábito que está ligado a estar mergulhado na cultura letrada ou não, até muitas outras coisas, como, por exemplo, para lazer ou para momentos mais pragmáticos, você se vai ler dos livros. Ler durante o teu período de descanso. Isso para não dizer, depois na vida profissional, que eu acho que cada vez mais depende o tempo todo de leitura, tanto para se formar, quanto às vezes para operar uma máquina, para desenvolver um procedimento qualquer, não é? Quer dizer, e tem também, tem que ficar atento sobre a questão dos conceitos da leitura, quais são esses conceitos, os níveis de leitura, o que é uma leitura prática e uma leitura prazerosa, o que é literatura, deixa eu me estudar um pouco sobre isso. Às vezes esses conceitos estão muito embaralhados no senso comum, fora da escola. Então, acho que num primeiro momento a gente podia pensar que a leitura literária, isso a escola tradicional tem pecado muito, ela trata a leitura da obra literária como a leitura de todos os outros textos, ou seja, de uma maneira muito pragmática, muito utilitária. Quer dizer, você está lendo lá com uma finalidade específica, fazer uma prova, responder um questionário, preencher uma ficha, sempre você está lendo para o professor e não para si mesmo. Então, as dificuldades em formar o leitor literário passam muito por aí. Quer dizer, o princípio mais elementar em uma série de escritores, pesquisadores, profundos conhecedores da leitura e da formação de leitores, quer dizer, você ler por ler, quer dizer, a capacidade do professor assumir isso. Olha, eu tenho que construir condições que estimulem, que motivem o meu aluno a buscar livros que digam alguma coisa para ele, que ele leia isso por uma necessidade interna. Como é que faz isso, professor? Então, isso se faz um pouco nessa linha que eu ia dizendo, promovendo o tempo todo o contato com os livros, criando situações, trazendo, quando puder, autores na escola, levando os alunos religiosamente... Autores, trazer autores na escola. Sim, autores, não necessariamente autores famosos, às vezes você tem um autor no bairro, na sua comunidade, na própria escola, alguém que ganha um concurso, um aluno de uma série mais avançada, que produz... Vamos falar de literatura, vamos levar os alunos à biblioteca municipal, sair do espaço escolar, vamos montar uma pequena biblioteca na escola, circulante, com livros da escola, enfim, escrever sobre esses livros, fazer um mural, tem uma série de atividades que, inclusive, são mencionadas. E os alunos produzirem textos que tenham esse caminho da literatura? É um dos caminhos, é um dos caminhos. Agora, a gente só não deve confundir o seguinte, porque o texto literário, como o texto artístico, quer dizer, ele exige uma arte, um engenho, uma competência, que, em geral, a criança ainda não domina. Então, é lógico que os textos produzidos por crianças podem fazer muito sentido num projeto coletivo, onde é uma espécie de jogo poético, um jogo ficcional, onde cada um vai ajudar a construir narrativas. Mas, quer dizer, nós não vamos ter títulos, narrativas, histórias muito perfeitamente construídas. Então, não serão as melhores para a gente formar o leitor. Elas podem entrar no processo como um todo. O melhor é esse o desafio para o professor, é buscar os bons livros. E a gente tem livros infantos juvenis hoje no país maravilhosos. E o governo tem comprado, particularmente no estado de São Paulo, as nossas bibliotecas de escola são fantásticas. A gente tem um acervo muito grande em cada escola. Às vezes, com muitos títulos repetidos, vários exemplares de um mesmo livro. Quer dizer, só depende realmente da convicção do professor de que é importante trabalhar com a leitura na sala de aula, priorizar cotidianamente, dedicar um número de horas muito substantivo, falando sobre essas histórias lidas, levando os alunos a se assumirem como sujeitos. Quer dizer, não é preciso só gostar do que leu, não. Pelo contrário, a gente forma muito leitor quando você consegue levar ele a dizer que não gostou e justificar porque não gostou de um livro. Fazer uma análise crítica. Uma análise crítica. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Pelo contrário, assumir que não gostou e saber porque não gostou pode ser tão rico quanto ler também histórias que toquem profundamente, que emocionam, que façam rir, que façam chorar. A literatura infantil-juvenil, ela tem... é muito vasta, vamos dizer assim. É fácil encontrar bons trabalhos? Muito. Em primeiro lugar, em geral, esses livros que mais recentemente têm chegado pelos programas oficiais, sejam eles PNBE, que é um programa federal, sejam uma série de programas estaduais que trazem livros, eles já passam por um crivo, por uma peneira. Quer dizer, se contratam especialistas, as obras que são compradas são de ótimo nível, em geral, muitas obras premiadas. Quer dizer, basta... às vezes falta o conhecimento. Quantas vezes eu não visito escolas públicas que receberam acervos magníficos e eles estão ainda fechados em caixas de papelão há anos, trancafiados em armários, estão num porão úmido, inúmeras vezes. Isso é uma recorrência, muitos colegas têm se queixado disso, ou já até alunos de pós-graduação fazendo tese sobre isso. Isso é quase um crime. E o que está faltando? O que está... Está faltando ler, ser um professor leitor, se atualizar sobre técnicas, os procedimentos, práticas de leitura, e está convencido de que vale a pena. Então, às vezes, se perde muito tempo com tarefas, tarefas, atividades mecânicas, e não se coloca a leitura e a produção do texto no centro. Quer dizer, em princípio, acho que todo professor nunca, jamais, deveria pensar, e isso às vezes eu vejo acontecer, que bater papo sobre um livro que foi lido por todos ou por um é perda de tempo. Ao contrário, é dos exercícios pedagógicos mais ricos, que a gente nunca deveria subestimar. Você deixar os seus alunos falarem de um livro que leu, trocar, dialogar com esses alunos sobre essa leitura, mas para isso é preciso que você tenha lido os livros, que você traga livros estimulantes, que você o tempo todo esteja criando um ambiente propício, festivo, lúdico, sobretudo, não apenas tarefeiro. E é possível quebrar, por exemplo, porque hoje tem uma hegemonia aí da indústria cultural. O jovem, a criança, o aluno pequeno, o menino, ele está ligado na televisão, na mídia, agora no computador, ele está ligado a essa indústria cultural de uma maneira muito profunda. Quer dizer, é possível tirar ele dali, trazer ele, juntar as duas coisas? Como é que faz? Não são inimigas, não são inimigas. Na verdade, a literatura infantil, ela faz parte dessa indústria cultural. E a literatura infantil no Brasil, a produção é muito grande, muito rica. A gente tem a casa de 20 mil títulos circulando, mais, menos, lançamentos por ano, mil e mil e duzentos lançamentos. Então, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar, às vezes, artistas muito criativos, que eles, em vez de ficar penalizando e recriminando a indústria cultural, a TV, o desenho animado, os quadrinhos, eles, pelo contrário, aproveitam essas tradições, entre aspas, jovens, recentes, e trazem para as suas histórias, dialogam com essas personagens, ajudam, às vezes, a ler. E aí o professor criativo vai ler as obras matrizes, os clássicos, as obras premiadas, valorizadas, e vai mostrar como elas estão dialogando o tempo todo, como elas conversam, em geral, de uma maneira, às vezes, muito estimulante, provocadora, com essa indústria cultural. Então, eu não fico nunca muito convencido com esse chororô, ah, televisão, ah, desenho animado, não, bobagem. A gente vê que crianças que têm uma boa formação, que têm bons mediadores, que estão atualizados, ao contrário, colocam todas essas linguagens em comunicação. E aí, um clichê que está em todas as diretrizes educativas, sejam elas municipais, estaduais, que a formação do leitor crítico, isso é formar o leitor crítico, é ler tudo que está à sua volta e estabelecer relações. Eu sempre falo, não há exercício educativo mais rico, mais fecundo, mais inteligente do que comparar, comparar dois objetos culturais, pensar a respeito, estabelecer relações, é melhor, é pior, é parecido, é diferente. Gosto, não gosto. Gosto, não gosto. Quer dizer, aí tem um exercício intelectual de peso. Bom, professor, vou fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo rápido agora. Certo. Daqui a pouquinho a gente volta, pegando perguntas dos polos da Unesp espalhados pelo Estado. Está bem assim? Está ok. Então a gente volta já já. Visão de futuro. Quando o Partido Progressista administrou o Estado, a rota estava nas ruas garantindo a segurança da população com policiais treinados, armados e motivados. Foi a política de segurança mais eficaz que São Paulo já viu. Com o Partido Progressista, as pessoas de bem sentiam-se protegidas. Quem tinha medo eram os... Não ouvi, você aperta o botão para falar. Agora sim, quando você assegura o botão apertado, eu ouço. Fala então. Tá bom, então. Eu tenho mais 15, é isso? Tá bom. Acostante. Tá bom. Onde o PMDB governa, quem ganha é sempre você. Cuidar da educação é garantia de um futuro melhor. E para quem cuida de pessoas, saúde é sempre prioridade. Onde tem PMDB, pode ter certeza. O trabalho é bem feito. Trabalhar lado a lado para construir hoje. Um amanhã melhor. É gente competente, fazendo o dever de casa. No PMDB, você pode confiar. PMDB. Forte no Brasil. Forte em São Paulo. Você já sabe. Trabalhamos na Prefeitura de Campo Limpo paulista, ouvindo e respeitando o povo. Povo que sabe do compromisso do PR com a saúde, educação e saneamento. Serviços básicos que são tratados com descaso pelo atual governo. Esse é o recado que nós deixamos para uma administração desgovernada. Uma administração que tirou o Campo Limpo dos trilhos. Estamos de volta aqui, ao vivo, para falar um pouquinho sobre o conteúdo e didática de língua portuguesa e literatura, que é a disciplina 17 do curso de Pedagogia Unesp Universo. Está aqui conosco o professor João Luiz Secantini, que é professor de literatura brasileira lá da Unesp de Assis. E tem algumas perguntas aqui, professor, dos alunos de vários polos. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos começar aqui. A primeira pergunta é lá do pessoal de Arassatuba, do polo de Arassatuba. Pergunta bastante específica aqui. A ação inferencial, superficial, está aquém ou além do horizonte mínimo? Eu queria explicações, exemplos. O que o senhor pode dizer para o pessoal lá da Assatuba? Eu poderia até falar um pouquinho, porque li o texto do professor Marcuse, que é um linguista fantástico. Ele cria alguns modelos aí no texto que faz parte do nosso volume. Mas essa é uma questão muito específica dos linguistas. Eu acho que eu vou pedir para os alunos remeterem a questão ao Juvenal Zanqueta, ao Rony, para eu não correr o risco de ser pouco preciso e depois todo mundo ficar bravo comigo. Não é bem a sua... Está bem. Mas vamos seguir aqui. O pessoal de registro tem duas perguntas aqui para você, professor. Se fôssemos classificar uma história clássica, como João e Maria, dentro dos modelos propostos por Zilberman, em qual dos modelos nós poderíamos encaixar essa história, João e Maria? Então, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado quando está trabalhando com os contos de fadas, pensar com que versão a gente está dos contos de fadas. Isso que eu recomendo muito, porque você tem versões como isso de domínio público, ninguém paga direito autoral por isso, todas as editoras do mundo adoram publicar contos de fadas. E você tem contos de fadas que já foram totalmente distorcidos, atrofiados, porque se coloca lá dentro o que você bem entende. Então, se você for pegar um conto, por exemplo, numa versão dos Irmãos Grimm, ou algumas versões mais recentes, mas até refeitas com cuidado, a gente vai ter o que a Zilberman vai chamar de modelo eufórico, que são os textos ligados a uma certa transição da literatura infantil-juvenil, onde você tem a simetria adulto-criança muito marcada, os adultos têm o poder, as crianças só obedecem, ou mesmo quando são figuras fantásticas, não importa, mas que estão lá representando adultos, você vai ter uma representação da família, onde a família, em princípio, seria o melhor lugar do mundo para a criança, o happy end dessas histórias convida a isso. Agora, tomar cuidado, porque o modelo da Zilberman é para ajudar a gente a pensar um pouco essas coisas, mas nem sempre toda história se encaixa perfeitamente. Perfeitamente, é, porque pense a história particularmente do João e Maria, talvez daí tenha vindo a dificuldade, os pais no início abandonam os filhos, então quando eles abandonam os filhos, a gente tende a pensar no modelo crítico que ela vai falar, que é uma representação da família, onde é ruim para as crianças estar naquela família, porque ela é uma família cheia de problemas, uma família que oprime a criança, ou por problemas econômicos, e é o que a gente vai encontrar algumas versões de João e Maria mais recentes, mas que colocam assim, os pais como inocentes, eles só fizeram aquilo com as crianças, porque eles eram muito pobres, eles estavam sendo pressionados, etc e tal. Mas lá no final, todos ficam felizes para sempre e a criança volta para o seio da família, que é de onde ela nunca deveria ter saído. Então, o modelo ajuda, não é tão importante classificar em crítico, em eufórico, mas em pensar isso. Quer dizer, nos contos de fadas, de um modo geral, e nas histórias contemporâneas que seguem o modelo dos contos de fadas, a gente tem representações das relações de poder, da família, do adulto, que são muito tradicionais, onde a criança não tem independência, não está emancipada, não se vira diferente do que a gente encontra no Lobato, numa Ana Maria Machado, numa Lígia Bojunga, você vai ter essas crianças assim, que saem, se atiram no mundo, se dão bem, resolvem seus problemas, lidam de igual para igual com os adultos, quando tem um adulto com o qual elas não concordam, elas questionam. Então, esse é o modelo emancipatório que defende a Zilberno. Bom, vamos ver mais uma pergunta aqui, ainda lá do pessoal de Registro, do Paulo de Registro, querem mais exemplos referentes aos diferentes horizontes de leitura propostos por Marcuse, que é o professor Luiz Antônio Marcuse. Então, essa sacra, manda por e-mail lá para os papas, os papas, é o Ronil e o Juvenal, que são os craques aí. Tá certo. Do Paulo de São Vicente, então, professor, poderia dar uma dica para diferenciar com mais clareza os horizontes, sobretudo, o problemático e o indevido? É sempre a mesma questão. Esse texto, eu já vinha sabendo que ele está causando dificuldade. E por que, professor? Eu acho que é mais a atividade que foi proposta. Na verdade, o texto do Marcuse, que ele é muito bom para a gente entender a questão da leitura, só que o Marcuse, como linguista, ele não está preocupado só com o texto literário, por isso que não é exatamente a minha praia, ele está falando dos textos como um todo. Mas, no fundo, já que você falou a palavra balanço, eu acho que é importante perceber o texto do Marcuse como um modelo em que ele está muito preocupado em ver se o leitor é meramente um coletor de informações muito pontuais ou se esse leitor consegue ter uma visão de conjunto, consegue compreender profundamente esse texto partindo para níveis cada vez mais verticais de inferência. Então, quanto mais ele é capaz de ler as entrelinhas do texto, de dialogar com o texto, de perceber sentidos que estão ali ocultos, de perceber a estrutura, o estilo do texto, então ele cria uma gradação. Por isso que tem esses vários nomes, os modelos. Como eu não trabalho com isso no dia a dia, eu não domino, mas eu sei muito bem do que trata. E que são modelos que ele cria para medir o nível de complexidade, de maturidade desse leitor. Quer dizer, quanto mais maduro ele está, mais ele vai percebendo todas essas nuances, mais ele vai conseguindo penetrar nesse texto. Aí, daí, a importância das atividades de leitura que você propõe. Então, os livros didáticos muito ruins, de algumas décadas, faziam perguntas ridículas, do tipo, só de localizar, até a pergunta de identifique, localize, aponte. Então, essas são as perguntas que exigem muito pouco do leitor. Aquela leitura rasa, superficial. As outras, não é, vão, que vão exigir a inferência. Então, um porquê isso acontece, interpretação. Você vai de um nível de uma leitura rasa, epidérmica, a uma leitura que vai chegar exatamente na interpretação. Você pode até propor leituras imprevistas por aquele texto, que é um pouco o exercício que eu faço lá no meu artigo e proponho para as professoras fazerem, os alunos fazerem, que é ler esses livros infantis segundo vários olhares. Quer dizer, você vai fazer questões muito fecundas, assim, muito complexas para esses livros, exigindo qualidade deles. Porque é a velha história. Você pode ter o mediador que faz as perguntas que vão cobrar uma leitura rasa e você também pode ter textos muito pobres que, por mais que você seja um ótimo leitor, é tirar a leite das pedras. Você não vai conseguir, porque o texto não oferece nada. Aí eu estou falando mais no caso específico do texto literário. Mas o modelo do Marcusek é bom para você pensar isso. Quer dizer, a ideia chave para o Marcusek, para o pessoal que trabalha com a leitura nessa lenda, é a inferência, quer dizer, essa capacidade de você levantar hipóteses, de você deduzir. E além do texto, talvez. E além do texto, mas também sem se perder na sua própria subjetividade, no achismo, fugir do texto a um ponto que também você não está mais lendo o texto, você está reinventando. Está criando coisas. Criando coisas. Muito bem, temos mais uma pergunta aqui do Paulo de Araraquara, a Angélica, lá do Paulo de Araraquara, diz o seguinte, para favorecer a escrita, também deve ser enfatizada a leitura? Ela quer que você faça essa relação entre a escrita e a leitura. Olha, não são coisas automáticas. O senso comum costuma falar assim, quem lê bem, quem lê muito escreve bem. Nem sempre isso acontece. Agora, todo o desafio do professor de língua portuguesa é recriar dentro da sala de aula, dentro da escola, que é, por excelência, um espaço de simulação. Sempre digo, a vida acontece lá fora, para fora dos muros da escola. A gente tem até o lindo conto do Machado de Assis, conto de escola, que o menino está lá aprisionadinho, olhando para a janela, enquanto ele vê as crianças de fora. Então, todo o desafio do professor, qual é? É exatamente você criar, com o máximo de veracidade, situações próximas de como as práticas de leitura de escrita acontecem no mundo real. Quer dizer, você superar o artificialismo das atividades. Então, o que acontece? Quando você consegue levar os alunos a ler textos que realmente interessem a eles, com os quais eles fiquem motivados, você pode criar a produção de certos textos que também tenham um objetivo concreto, que eles não sejam gratuitos. Vou criar um texto só para ganhar uma nota com o professor, só para satisfazer a uma demanda do professor. Um exemplo, bem concreto. Proponha a sala que cada um, dentro de um acervo que eu levei, escolha um livro, comece, largue, comece, até que cada um ache lá um livro que ficou disposto a ler o livro inteiro. Agora, vamos tentar fazer uma resenha para mostrar para uma outra sala, da mesma escola ou de uma outra escola, onde eu vou, como acontece nos jornais, para qualquer filme, em qualquer guia de revista e tal, onde eu vou recomendar ou, ao contrário, dizer, não leia esse livro, esse livro é muito chato, você vai perder seu tempo. Proponha que ele faça uma crítica. Uma resenha é um dos gêneros textuais, a gente tem na apostila um capítulo que trata disso, é um dentre tantos outros gêneros textuais, em que, só que aí você dá um tratamento verdadeiro, quer dizer, você primeiro define quem é o interlocutor daquele texto, quem que vai ser o leitor daquele texto, uma função para ele, real, vai circular, porque eu quero que os meus colegas da outra sala saibam que livros valem a pena ler, e por aí afora, vou fazer uma circulação real, posso criar um jornalzinho onde eu divulgo isso, ou um site, ou um mural na escola, posso ir lá na sala, tem um dos vídeos em que a professora faz isso, ela leva os seus alunos mais velhos, acho que, se não me engano, é a professora do Mário Quintana, o dos poemas do Mário Quintana, não, é uma outra, acho, que está lendo histórias infantis, e eles vão contar para os pequenininhos do lado, que estão bem no início do processo do letramento, ali, o que essa professora fez ali naquele exemplo, ela realmente tentou superar o artificialismo, então a gente vê que os meninos estão muito motivados, eles estão se sentindo importantes, porque, puxa, nós somos bons leitores, escolhemos um livro, e agora eu vou tentar convencer, ou seduzir, melhor, né, o pequenininho para ler, e alguns já começam a acompanhar aquela leitura que está sendo feita. Para isso, você linka realmente a leitura e a escrita. E a escrita, quer dizer, então você criar funções autênticas, legítimas para a produção desse texto, assim como uma leitura também não nasce do nada, quer dizer, você criar motivações para isso. Para que ele leia com algum interesse, para ter interesse. Para ter interesse. Bom, professor, para a gente encerrar, o que você tem para falar para os alunos sobre a D17? Qual é o foco? De volta ao começo. De volta ao começo. Não ter medo de colocar a leitura e a produção no centro do processo, gastar o tempo que for preciso, sempre empenhado em superar a artificialidade, e acima de tudo, né, professor leitor. Professor leitor, o exemplo que faz a classe, que faz o... O exemplo, a abertura, à medida que você começa a ter um repertório, eu tenho ministrado muitos cursos para professores, formação de professores, e eu aprendi com o tempo, com a experiência, que bobagem eu gastar horas e horas começar pela teoria. Tem que começar sempre dando um repertório. A hora que eles começam, eles leram 10, 20 obras boas, de muito boa qualidade de literatura, a gente começa a ter um repertório comum para dialogar. E quando vem a teoria, aí aquilo ganha a vida. Então, eu gasto três meses, seis meses, lendo bastante literatura infantil, literatura brasileira, aí é quando percebo que é um pessoal que ainda não está nesse universo plenamente, assim, da literatura, e aí, realmente, o trabalho para mim até fica muito mais fácil, porque eles ficam tão seduzidos com aqueles textos, eles estavam lá, faltava descobrir um pouquinho, que aí começam a sair mini projetos, ações. A criação vem. Vem, fiz alguns trabalhos, por exemplo, duas cidades assim, um trabalho há muito tempo com a rede pública, Tupã, Ourinhos, que até hoje esse trabalho está vivo, de vez em quando eu tenho ecos desse trabalho pela internet, porque pessoas que se mobilizaram assim, foram à luta, nas bibliotecas não tinham os livros que elas queriam, conseguiram passar um chapéu, encheram de livros da biblioteca, leram, e a criançada está lendo. Está certo, professor. Obrigado, obrigado por seus esclarecimentos aqui. E boa sorte aos que vão fazer avaliações aí da D17. Então, essa é a última disciplina do ano, não é isso? Me parece que sim. É, o ano está virando aí. Então, até o próximo encontro ao vivo. Obrigado.